É que pra Bia sonhadora o mundo era azul por beleza Tudo que acontece, se acontece, era pra ser com certeza É que pra Bia sonhadora o mundo era um balão que voava No universo caipira das festas de São João que Deus dá todo mês É que pra Bia sonhadora o tempo era irmão dos amantes Todo desencontro ali na frente ainda será como antes É que pra Bia sonhadora a paz é que desenha a paisagem Das janelas do futuro Onde a dor não vai chegar Porque o amor desfez É que pra Bia sonhadora o mundo é um balão que voava O mundo era um balão que voava No universo caipira das festas de São João que Deus dá todo mês É que pra Bia sonhadora o mundo é um balão que voava